Surpresa E divide com elas seus sonhos Um mundo de nada é certeza Muito estranho Às vezes pedonho Alice atrás de um coelho Que o persegue e o tempo fujou O relógio não o deixa em paz Ai 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 Estou atrasado demais Obrigada A quem se percebe Que tudo é muito esquecido Seu tamanho Daria valer Quem sou eu Pergunta e confio Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Será que estou num sonho O estrago é o amor do lugar Bem que vivo mesmo dormindo Quem sou eu 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 Certo homem desceu uma rede A dançar das águas de um rio Brasilhas no profundo breu Maravilhas com ela por eu Maravilhas com ela por eu Maravilhas com ela por eu Armar Santo Maravilhas Maravilhas com ela Maravilhas com ela Maravilhas com ela Obrigada.